Olá crianças, eu sou a Yasmini, professora do mini grupo 1, A.B. Sejam bem-vindos à nossa videoaula. Hoje eu vou contar uma história de um jeito diferente, com objetos que nós temos em casa. Vamos lá? Nós vamos começar assim, chamando a nossa história. Senta, 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 que a história vai começar e vamos todos juntos escutar. A princesa e o sapo Era uma vez uma linda princesa que morava em um castelo muito longo. Ela gostava de brincar de bola. Certo dia, a princesa estava brincando e, de repente, a sua bola caiu no lago. E a princesa começou a chorar. A minha bola, a minha bola. E, de repente, apareceu um sapo. Não chore, princesa. Eu pegarei a bola para você. Obrigada, senhor sapo. Você faria esse enorme favor? Sim, princesa, mas com uma coerção. Se eu pegar a bola para você, você me dará um beijo. Sim, senhor sapo, eu darei, eu darei. E o sapo foi pegar a bola. Aqui está, princesa, sua bola. Muito feliz, a princesa correu para o castelo. Sem querer dar o beijo, o sapo. Princesa, princesa, você prometeu me dar o beijo. E lá estava a princesa dormindo e, de repente, ouviu um barulho. Princesa, você prometeu me dar um beijo. Se eu pegasse a bola para você. Não, senhor sapo, eu não lhe darei o beijo. Caminhando no jardim com o seu pai, o rei, a princesa estava feliz. Mal sabia ela que o sapo estava logo ali. Princesa, princesa, você prometeu me dar um beijo. O rei logo levantou. Guardas, prendam esse sapo, ele quer beijar a minha filha. Espere, rei, a sua filha prometeu me dar um beijo. Filha, você prometeu dar um beijo nesse sapo? Sim, papai, eu prometi. Então, cumpra a sua promessa e dê um beijo no sapo. Está bem, senhor sapo, eu darei um beijo em você. Eis que o sapo deu um pulo e, de repente, apareceu um lindo príncipe. Ora, senhor sapo, você era um príncipe. Sim, minha princesa, eu sou um príncipe. Estava infeixado por uma bruxa e só o beijo de uma donzela desfaria o feitiço. E o príncipe e a princesa se apaixonaram, se casaram e viveram felizes para sempre. Este foi mais um vídeo de interação. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. E aí 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 Obrigado.